Isaías Martins, empresário e ciclista, sofreu um infarto enquanto pedalava pela estrada no aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, caindo logo em seguida. O empresário era proprietário de uma autoelétrica e conhecido na cidade tanto por sua atividade profissional quanto por sua paixão pelo ciclismo. O infarto aconteceu de forma repentina. Transeuntes e outros ciclistas que passavam pelo local rapidamente prestaram apoio ao empresário. Chamando o corpo de bombeiros para socorrê-lo. A equipe do corpo de bombeiros chegou rapidamente e prontamente atendeu Isaías ainda no meio da estrada, realizando procedimentos de reanimação nele. No entanto, Isaías foi encaminhado em estado grave ao hospital regional e permaneceu em estado de parada cardíaca durante todo o percurso. Isaías não resistiu e veio a óbito ainda na unidade. A atuação dos bombeiros foi registrada em vídeo por populares presentes no local. Com registros que mostram o empenho dos socorristas em salvar o empresário. Amigos e familiares lamentaram a perda de Isaías.